Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, nova semana começando. Hoje, segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022. E ao longo do programa de hoje, nós vamos falar muito sobre o mercado da soja. Vamos também falar sobre as negociações no mercado internacional e também as perspectivas para a produção no estado do Paraná. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado agrícola, os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais. Acessando o agrolink.com.br, você já sabe, você fica por dentro de todas as últimas notícias que estão movimentando o setor do agronegócio. É destaque no nosso portal que a colheita tardia está elevando a oferta da laranja. O número de plantas em atividade é semelhante ao verificado na temporada passada, quando seis unidades iniciaram fevereiro em atuação. Impactos do clima. A produção paulista de café busca a recuperação em 2022. São Paulo prevê um aumento da safra superior a 21%. A União Europeia compra mais trigo e os estoques devem subir. Ainda no mercado internacional, a União Europeia está banindo o uso indiscriminado de antibióticos na criação de animais. Estes alguns dos principais destaques desta segunda-feira. Nós abrimos o programa de hoje destacando a produção agropecuária em Minas Gerais. O Estado cresceu o volume na demanda por crédito rural dos produtores mineiros. A repórter Flávia Freitas nos traz os detalhes. A demanda por crédito rural cresceu bastante em Minas Gerais. Dados divulgados pela secretarista do Alde Agricultura recentemente mostram que os financiamentos para o setor aumentaram 31% nos primeiros seis meses da safra 2021-2022. Para facilitar o acesso do produtor ao crédito, esta semana a Caixa Econômica Federal está com o caminhão Agrocaixa em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A unidade móvel atende até sexta-feira, dia 28, de 10 horas da manhã às 3 horas da tarde, no Sindicato dos Produtores Rurais. No veículo, ocorrem atendimentos especializados nas assinaturas de contratos, reuniões técnicas e assessoramento aos produtores rurais. Segundo o gerente-geral de rede da Caixa, o Arlen Serafim, o Triângulo Mineiro foi a região que teve mais propostas de crédito rural do banco, na modalidade Pronafim em todo o Brasil. O destaque foi a micro-região de Frutal, que teve 33 propostas apresentadas. O município é importante polo produtor agrícola, especialmente de abacaxi. Para o superintendente de rede de agronegócios da Caixa, Manassé Sena, o trabalho dos técnicos da Ematera MG tem sido importante para a ampliação do número de financiamentos rurais na região. A Ematera tem um papel fundamental para o pequeno produtor rural e a Caixa, que é o banco de todos os brasileiros, vem agora forte para atuar no agro e eu tenho certeza que com essa parceria, com essa relação de ganha-ganha, mais e mais produtores vão ter acesso a um crédito bem orientado através da Ematera. O gerente da unidade regional da Ematera em Uberaba, Wilson Marajó, diz que a proposta da parceria com a Caixa é trazer ao pequeno produtor rural mais uma alternativa de crédito e de fomento da atividade dele. Do total de crédito liberado para Minas Gerais no plano safra até o momento, 14 bilhões e meio de reais foram para a agricultura, uma alta de 35% em relação à safra passada no mesmo período. Já na pecuária, o valor chegou a 6,4 bilhões de reais, superando em 22% o registrado nos seis primeiros meses da safra 2020-2021. Reportagem Flávia Freitas. Muito obrigado pelas informações e agora vamos saber como fica o tempo. Nova semana começando, segunda-feira vamos até o portal GroLink barra Grotempo. A previsão com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, infelizmente passamos por um final de semana com muitas chuvas, especialmente em São Paulo, visto que em 27 pontos de monitoramento tivemos chuvas acima dos 200 milímetros nessas últimas 72 horas. Franco da Rocha, Jaú, Jundiaí e Rio de Janeiro foram as localidades onde tivemos os maiores registros. No Rio, os volumes se aproximaram dos 290 milímetros nesses últimos três dias. No oeste de São Paulo, leste do Mato Grosso do Sul e alguns pontos do Mato Grosso, também teve vários pluviômetros monitorados com volumes expressivos acima dos 100 e 150 milímetros. E lembrando, Lucas, que essa malha de pluviômetros não representa 100% da realidade devido à distância entre um e outro. E além dos impactos nas cidades, temos consequências tão prejudiciais quanto no campo. Há relatos de impactos em lavouras de milho em Presidente Olegário, Minas Gerais. E a situação das estradas rurais piora e muito com essas chuvas mais intensas, além do que este mês foi muito chuvoso na região. Bom, o sistema que está provocando essa chuvarada toda, Lucas, podemos dizer que é aquela frente fria que avançou nesses últimos dias e ela deu origem a um episódio da zona de convergência do Atlântico Sul, as Acas, que é justamente o corredor de umidade bem estabelecido na faixa noroeste e sudeste do país. Neste início de semana, vamos continuar com a atuação do sistema e é uma situação de alerta, porque as projeções novamente estão indicando volumes expressivos de chuva, sobretudo no leste paulista e sul mineiro, além de alguns pontos no sul do Mato Grosso. Essas chuvas no sul do Mato Grosso podem atrapalhar quem está planejando iniciar a colheita. E as chuvas sobre São Paulo e Minas Gerais agrava ainda mais a situação, pois o solo está muito encharcado e há previsão para volumes acima dos 60 milímetros no decorrer desta segunda-feira. Olhando com um pouco mais de atenção para esta área afetada pelas chuvas, as Acas vai continuar atuando, promovendo chuvas volumosas nesta faixa noroeste e sudeste do país até pelo menos a terça. Porém, podemos ter uma quebra neste padrão, mas as chuvas persistem com uma menor intensidade. Novamente, para quem estava planejando o início da colheita, Lucas precisa acompanhar com bastante atenção os boletins do tempo. Por hoje é isso e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações. E sobre o mercado internacional da soja, eu destaco que os contratos de janeiro deste ano fecharam em alta de 0,42% na Bolsa de Chicago. Informações divulgadas pela TF Agroeconômica apontam que o grão da oleaginose está sendo negociado a US$ 1.446 por tonelada. Além da alta em janeiro, os contratos para o mês de maio também fecharam em alta de 0,31%. Esses contratos de farelo da soja também fecharam em alta, sendo negociados a US$ 404. No portal AgroLink você encontra todas as informações a respeito destas negociações da soja no mercado internacional. E ainda falando sobre a oleaginosa, vamos para o Paraná. É que a primeira previsão de safra aponta uma redução de quase 40% no potencial da soja. O repórter William Sopa nos traz os detalhes. A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento fechou janeiro com projeção de redução em 39% na produção de soja no estado para a safra 2021-2022 em relação ao potencial. A primeira previsão de safra subjetiva deste ano, apresentada nesta quinta-feira pelos técnicos do Departamento de Economia Rural, aponta também que, no caso do milho de primeira safra, as perdas estão em 36%, enquanto o feijão terá 31% a menos na produção em relação à projeção. Por se tratar de commodity, esses produtos dependem de várias conjunturas, inclusive oscilações decorrentes de produção internacional, mas as perdas monetárias para os produtores paranenses devem se posicionar entre R$ 25 e R$ 30 bilhões. No estado, o maior impacto para a redução de produção e perda de renda é essencialmente o climático, com a estiagem forte iniciada em 2019, aliada ao calor intenso, tanto no ambiente quanto no solo, conforme explicou o secretário Norberto Etigara. Conforme vinhamos nos posicionando desde dezembro, há um efeito negativo intenso na produção agrícola. Nós perdemos muita produção. Essa estiagem prolongada, essa escassez hídrica, essas altas temperaturas no ambiente, no solo, provocaram perdas de elevada monta, especialmente em culturas como soja, milho, feijão, tabaco, produção de silagem para alimentação de gado de leite, produção de hortaliças, produção de frutas, pastagens, enfim, toda a forma de vegetação sofreu, sofre. Para o chefe do Departamento de Economia Rural, Salatiel Turra, a estimativa divulgada pelo Departamento, destaca uma redução bastante significativa das culturas de soja, milho e feijão. Soja, principalmente, que corresponde por mais de 90% da área plantada de grãos no estado do Paraná. Qualquer redução de produção impacta diretamente na economia local e regional, pois o estado do Paraná é um estado bastante ligado ao agronegócio. Rural também divulgou o Boletim de Conjuntura Agropecuária, referente à semana de 21 a 27 de janeiro. Além de discorrer sobre as três principais culturas a campo nessa safra, ele fala da comercialização do trigo, que chegou a 88% das 3,2 milhões de toneladas colhidas no estado. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Já que estamos falando sobre a soja, vamos aos indicadores agrícolas. Semana começando e a soja saca de 60 quilos abre segunda-feira, sendo vendida a R$191,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em Cascavel, no Paraná, R$182,00, em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$170,00. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos, uma excelente semana e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!